Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Você sabe quantos museus tem no Brasil? Para responder essa e outras perguntas e para que você possa conhecer melhor o Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram lançou uma versão completa da publicação Museus em Números. São dois volumes que trazem um panorama estatístico nacional e internacional sobre o setor. E para conhecermos essa realidade, a nossa convidada, a coordenadora-geral do Sistema de Informação Museal, Rosi Miranda. Obrigada por ter vindo, Rosi. É um prazer recebê-la. Obrigada, Adriana. A você. Rosi, só para a gente ter uma ideia, quantos museus existem no Brasil? Hoje temos 3.116 museus no Brasil, em todo o território nacional, obviamente com algumas desigualdades e concentrações, o que mostra o nosso estudo, mas em todo o território nacional existem museus brasileiros. Então, para que a gente possa entender, são dois volumes. Esse primeiro volume, vocês, é mais compacta as informações que estão aqui, como é que funciona? Na verdade, primeiro, o volume, nós fizemos um estudo aprofundado sobre os museus no Brasil, abarcando a história dos museus, seus acervos, atividades que os museus desenvolvem, serviços, se esses museus possuem ou não infraestrutura para recebimento de turistas estrangeiros, público comportador de necessidade especial, enfim. Um panorama que pudesse nos mostrar como os museus operam no Brasil. Esse primeiro volume, ele trata dos dados nacionais, todos concentrados em tabelas, gráficos e mapas. Deixa eu só salientar aqui. Esse monte de pontinhos aqui significa os museus, eles realmente não são bem distribuídos pelo país, né? Na verdade, a distribuição dos museus no Brasil segue uma lógica que a gente chama que é uma lógica histórica, social de ocupação do território, onde a gente tem uma concentração de população e também de instituições culturais maior na costa do país, né? Poucos são os museus e também instituições culturais que estão naquilo que a gente chama do Brasil profundo, né? O Brasil que vai muito além da costa. Tem até uma brincadeira de um diretor nosso no Instituto que fala que o Brasil ainda não passou o tratado de tordesilhas no tocante aos museus no país, né? A gente está muito concentrado na costa brasileira. E falando em costa brasileira, eu aproveitei, é claro, na segunda edição, gente, desse livro, você tem mais detalhes sobre os museus, é isso? Exatamente. No segundo volume, todos os dados que são tratados no panorama nacional, que são divididos em oito campos, desde o acervo até o orçamento, a gente tem todos esses dados estado por estado. Então, nós temos 27 capítulos nesse segundo volume, divididos por região e dentro da região os estados que compõem essas regiões. Aqui eu achei bem interessante que o estado de Minas Gerais, que é um estado todo cheio de história, né? E a quantidade de museus que existe por aqui, né? É verdade. Minas Gerais é o estado brasileiro que tem o maior número de municípios, são 853 municípios e um número bem expressivo de museus, 319 museus. E Minas também é um estado muito interessante, porque diferente dos outros estados brasileiros, ele não tem uma concentração grande de museus em Belo Horizonte, que é a capital, diferente do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, onde você tem um número grande de museus na capital. Minas Gerais tem um número grande de museus em cidades históricas, como Ouro Preto, Tiradentes, enfim. Então, é um estado com uma dispersão maior de museus por todo o território de Minas. Os nossos museus, na sua opinião, o que é que falta para as pessoas irem conhecer os museus no Brasil? Porque quando eu vejo as pessoas conversando, ah, eu fui a tal país, ah, eu conheci o museu. No Brasil não existe o hábito de se visitar os nossos museus. Na sua opinião, por quê? Eu acho, Adriana, que de um lado a gente tem uma questão de difusão desses museus. Quando a gente fala assim, existem em Brasília, por exemplo, na capital federal, 60 museus, muitas pessoas se espantam, como você está se espantando agora. 60 museus. 60 museus. Então, o nosso diagnóstico é que, de um lado, existe essa falta de divulgação das instituições brasileiras. Tanto é que, ao lado desse trabalho, nós, no Ibram, fizemos um guia dos museus brasileiros, justamente para auxiliar nessa divulgação. E, de outro lado, existem, na verdade, questões que são de infraestrutura, de políticas públicas locais, que elevem essas instituições culturais no mesmo patamar de outras atrações turísticas, e que não são só turísticas para o turista estrangeiro, mas também para o turista nacional e a própria cidade. Então, se fala muito de, mais uma vez, usando Brasília, dos monumentos, da arquitetura, e pouco se fala dos museus, que têm um papel importantíssimo de preservação dessa memória local. Até porque eu mesmo conheço poucos em Brasília. Pois é, é verdade. Acho que falta, a gente pode pensar em políticas públicas, aliás, é uma pergunta que eu vou te fazer, como é que a gente pode trabalhar em termos de políticas públicas para que as pessoas tenham acesso a essa informação? Que, por exemplo, as pessoas na escola, se você mora em Brasília, eu conheço gente em Brasília que não conhece, por exemplo, o Monumento JK, ali, que é uma fantástica coleção de obras que ali estão. Então, o que falta? Como é que a política pública pode atuar nesse sentido e fazer com que a população conheça a sua história? A política pública, quando a gente fala, ela tem várias esferas. Numa esfera local, de atuação mais direta nas instituições, o que a gente percebe com esse estudo do Museus em Números é uma necessidade de aparelhamento de muitos museus. Quando eu falo aparelhamento, não é só em relação à edificação, de você ter uma edificação cuidada, o seu acervo cuidado, mas também com relação a, por exemplo, um orçamento anual nessas instituições para que elas possam desenvolver suas atividades. Um quadro de pessoal mínimo para que eles também possam desenvolver essas atividades. O que a gente vê no Brasil é um número pequeno de funcionários nos museus e funcionários, muitas vezes, que não são capacitados adequadamente, que têm um amor tremendo pela sua função, mas não são capacitados adequadamente. O que isso reverbera, então, nos museus, quando você não tem esse quadro? Ora, você não tem uma quantidade de atividades e serviços que sejam atrativo para a população, e a população fala, ah, eu fui naquele museu, não preciso ir mais, porque ele continua da mesma forma há cinco, seis anos. Então, não tem novidade nenhuma para a minha instituição. E a gente sabe que qualquer instituição cultural precisa de uma dinamicidade na sua atividade para que, justamente, você possa ter esse público sempre utilizando a instituição cultural, não só em atividades, mas em serviços também. Hoje, no Brasil, Adriano, um fato muito interessante é observar vários museus que são instalados dentro de comunidades e exercem esses museus um papel fundamental, não só na questão da memória, que é a face mais conhecida dos museus, mas também na função formativa e educativa. São polos onde são ensinados para os jovens internet, onde esses jovens podem ler um livro na biblioteca do museu. Em comunidades socialmente violentas ou carentes economicamente, esses museus têm sido regiões de possibilidade de desenvolvimento e transformação para essa comunidade. Então, é possível, e não é um orçamento que a gente possa comparar com outras instituições culturais que, para a produção, como, por exemplo, o teatro, têm um investimento muito alto. Mas uma preocupação das pessoas é a seguinte, ah, eu vou ao museu, eu, meu marido, meus três filhos, ah, isso vai ficar caro. Quanto custa a gente ir ao museu? Olha, para você ter uma ideia, Adriana, no nosso estudo, 20% só dos museus brasileiros cobram ingresso, é muito baixo. Nesses 20%, nesse cenário, o maior índice de ingresso é no valor de R$ 2,00. Então, ir ao museu é uma atividade de um custo baixo. E existem vários museus no Brasil que oferecem dias específicos na semana gratuitamente, mesmo aqueles que cobram. Justamente visando facilitar, visando estimular essa visitação e o uso, sobretudo, dos museus brasileiros. E políticas públicas podem ser desenvolvidas no seguinte sentido? Por exemplo, eu quero levar a minha turma na escola, nós estamos estudando um determinado personagem brasileiro, eu quero levá-los para conhecer esse museu. Existe como fazer um acordo entre a escola e o museu, isso não ser cobrado e as crianças terem esse tipo de conhecimento? Sim, a maioria dos museus brasileiros, eles têm uma atividade que a gente chama educativa muito grande. Aliás, isso é uma característica dos museus brasileiros. Se voltar para um trabalho para o público infanto-juvenil, muito alto. Tanto é que, nas grandes cidades brasileiras, quando você visita o museu durante a semana, você vê várias turmas de crianças utilizando o espaço do museu. Existem várias instituições que fazem contato direto com as escolas, assim como existe também a situação contrária, a escola fazendo contato com museus. E cada museu tem uma política de gratuidade. A maioria com as escolas públicas sempre é gratuito, e escola particular, muito dos museus tem um preço muito mais baixo, ou mesmo não cobra quando essa escola solicita a gratuidade. Para as pessoas terem acesso a esses dados, dos museus em números, que vocês colocaram em dois livros, como é que elas fazem? Primeiro, ele está disponível no site do Ibram, no nosso site, em texto integral. Nossa vontade com essa publicação é que ela seja usada. Foi uma publicação fruto de quatro anos de trabalho, de pesquisa, e é uma publicação que visa, sobretudo, aos poderes municipais, estaduais e mesmo o nosso federal, ter dados para que a gente possa avaliar a situação dos museus no Brasil e nos locais que não haja política pública específica para os museus que ela possa ser desenvolvida e nos locais que já existem essas políticas, que essas políticas possam ser reavaliadas. Então, o conteúdo total está no site www.museus.gov.br e também a venda para quem tiver interesse no site da Livraria da Travessa. Das duas formas, você pode ter o conteúdo. Pode ter o conteúdo, acesso total. Rosi, eu quero agradecer a sua entrevista, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Adriana. Parabéns por participar da divulgação dessa história brasileira. Obrigada a você. E você faça a sua parte, se você é professor, se você tem acesso a crianças, se você tem acesso a comunidades. Estude, veja, veja de que forma você pode mostrar a nossa história a cada cidadão brasileiro. E eu conversei com a coordenadora geral do Sistema de Informação Museal, Rosi Miranda. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda na internet. www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.